Olha onde o trem bala tá, tô de lá Muita má com cola de pérola, não foge de cá Que ela me mama, mas tá paz Nada me assombra, que eu gasto a minha onda Fico sempre na lomba Fumaça na mente, a bala no pente Ela sente gêmea, bunda na minha frente Ela quer o vapor gerente, pique a calha e jane Só a novinha não entende Marola com meu fachado, tudo passa Coração levou porrada e nada valeu Tô a margem sai na estrada Gata, gata Você nunca valeu nada Meu estilo de vida é viver como uma lenda viva Eu tô fazendo dinheiro Eu lembro quando eu orava pra ter o que eu tenho Hoje por isso agradeço Me aqueço na perna de belas mulheres Eu não me apego, ela não me ama Sempre tento lembrar onde tu tava Quando não existia dinheiro e fama Deus seu filho é muito fraco ainda Perseguido pela mídia Meu passado me condena Eu não tinha alternativa Eu ando com tanta grana Que pareço um carro forte Tô na caça do malote Azarado que é minha sorte Eu nunca fui sorte, sempre foi Deus Sempre fui eu, sempre foi nós Dedo na cara, dinheiro no bolsa Onde tu passa, escuta minha voz Eu bola, bunda e escuta meu nome Safada geme no ouvido do seu homem Diz que eu sou melhor que todos eles Que ninguém te come igual o BG Na atividade Sangue frio Nunca me rendo Sai pra ti Sabadeira Quero ter meu filho Ela já sabe que eu vou ser rir Pela família me sacrifica Pelos meus irmãos é egoísmo Na pista vai ser braba onde pegar Nada me para Sou decisivo, pique, drogue, bar Desligo lá na malha O arregue é bar Confio em no Dallas E olha onde nós tá Adestrando Lobo Guara Ela não para de me chupar Quer foder comigo na onda daquela flor Nunca imploro por misericórdia nem por lá Trabalho, morte sempre sem cores Amo você nunca foi real Somos luxo, lixo e vidadores Sou de superfície Hoje o baile tá lotado Paz terrível na favela No meu bolso um carro forte No Ford fudendo ela Nem tudo são flores Mais um cigarro Essa vadia fudeu com a minha mente Nem tudo são flores Maconhal Continua o sobro só de entorpecente Como que pareça difícil Nada é impossível pra nós Tiros são focos de artifício Estranho Eu vi irmão Matando irmão Eu vi irmão Matando irmão Temente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas sem se preocupar Cê faz fumaça Joga na minha cara Gata tudo passa Tô na parte terrível e só subindo o balão Cê vai me ver com os ouros Sangrando o olho gulho E vai lembrar do tempo que teve na mão Cortando uma lote Estourando os copos Tipo terbiscote Só piranha e grana e vários show lotado Diz que me viu no morro Ela quer sentar de novo Bolou cacá de ouro Tem que vê-lo cuspir no fogo Venenois alemão É só rajado E quem brotava Acho que tá glock rajado Deus um dia tire nosso amigo Dessa vida errada Mas enquanto isso no manguinho Nossa regra é pau Eu vi irmão Matando irmão Eu vi irmão Matando irmão Temente a Deus O resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas sem se preocupar Hoje tem mais Tá lutado de piranha Desce o campão Pros amigo tubo de lã Sério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão Estampado na balacá Brilho do cordão Cega quem não acredita Jesus andava com doce Mas um era ju Nove milímetros embaixo da blu Nunca me rendo E se precisava Essa chuva de bala Nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste Barô de amante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Bela assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual é o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nega é um peixe, ele mordeu a risco Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da indola Ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho da joia O barulho da joia Anemão na sola Nega não parou Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam, todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmãos Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito A visão noturna eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menos acreditei no meu sonho Veja onde eu tô, N-D-M-L é o bando Quero ver sua cara de frente pro cano Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Nós dois depois do baile, fudendo a beça Sarra na beça, sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede fone eu fém Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancada Na neném tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada Em memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rosto vai tirar sua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Pulso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Nóis pique Vinícius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer, vivo nesse pique Música 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 Música